O dia é o segundo espetáculo do nosso grupo, da Companhia Suave. O nosso encontro se deu em 2014. Foi um convite do Panorama dentro de um projeto que se chamava Entrando na Dança, em que eles convidaram três coreógrafos de viés mais contemporâneo para trabalhar na periferia do Rio com algum grupo de danças urbanas. E eu escolhi trabalhar com Passinho, na Penha. Então, o Cria, ele foi isso. Ele veio naturalmente do desejo de continuar junto, do desejo de aprofundar alguns dos materiais que tinham sido levantados no Suave, como a dancinha, como algumas cenas de contato. Eu tive desejo de trabalhar a fala com eles, porque era uma coisa que estava me interessando, ouvir o que eles falavam e acrescentar essa camada verbal no trabalho. Bom, o palco, eu acho que é um projeto que é o sonho de qualquer pessoa que trabalha com artes cênicas, porque a gente tem muito poucas possibilidades de circular pelo Brasil. cada vez menos, né? Cada vez é mais caro e mais difícil circular pelo Brasil, ainda mais com um grupo de 14 pessoas, né? Quase impossível. Eu estou muito feliz de estar fazendo, acho que os meninos estão também, né? Essa oportunidade da gente poder conhecer o Brasil e levar uma produção daqui, que é extremamente brasileira, né? Extremamente carioca. Eu acho que isso, o funk, realmente tinha que estar num projeto como esse, né? Porque é uma linguagem nascida na favela do Rio de Janeiro, assim, né? Claro que nesse trabalho ela passa por linguagens contemporâneas e influências de outros estilos de dança que não necessariamente nasceram no Brasil. Mas o funk, sim, né? Uma linguagem, o funk carioca é, o nome já diz, né? Uma linguagem que nasceu totalmente aqui, o passinho, a dancinha. Então, o Brasil conhecer isso, né? É muito importante, assim. Quer saber mais? Acesse www.sesc.com.br barra palco giratório. Acesse www.sesc.com.br barra palco girató